Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Paulo Fernando de Automovidista 2 aqui no servidor beta dessa vez uma corrida de Copa 1 em Silverstone, versão nacional de 2001 aquela versão mais curtinha essa versão da pista eu não sei quando que chega no jogo até porque ainda tá faltando chegar coisas aqui no servidor beta ainda já era para ter chegado faz tempo não sei o que que a Risa vai fazer se vai adicionar o que falta por agora se vai esperar mais um tempo opa, deu mal cara vamos lá de uma maneira lembra se você não é inscrito, se inscreva gente que o canal vai crescer e aparecer no youtube é de grátis os zoni estão andando o botão errado aqui vai ser treta hein ó uma coisa para me custar mais caro o clone até hoje a Risa não arrumou esse bug de pintura duplicada eita vai ficar para trás vai passar mesmo? vai ou não vai? decide aí cara o cara está por dentro da vantagem dele né da minha vez por dentro e o ai de lindo passemos opa ainda impostor nele pisei no freio pensando que ia dar tempo de tirar mas não deu um totózinho de leve de corrida vamos lá décimo quinto ainda vamos ver onde nós conseguimos chegar aqui tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado curva longa beleza isso ninguém perto o foco é atacar um o o e muito essa rápida fazer a curva mais perto da zebra interna 관 o A frente está com a pressão muito forte, eita, o bot sempre sai melhor do que eu na escura. Preparar aqui para tentar ganhar o tempo. Isso, por dentro, só na manha, bora na espaço, hein, dá um para cima. Ah, podia pegar por dentro, né, nossa, errei tudo aqui. Não, não, não. É, se fosse tração traseira, ia ser bem mais fácil a vida. Vamos lá. Isso, deu certinho. Aqui não dá para acelerar, senão eu perco a frente, a vantagem é minha. Está do lado ainda. É, agora fui perto da Zebra, mas não do jeito que eu queria. Ai, tio. Aqui está, volta. Tá difícil para passar aí, hein. Isso, agora foi. Ah, isso regou a frente. Pontinha do pé. É. O problema é que o ônibus não dá para forçar muito. é que o ônibus não dá para forçar muito tempo. Opa. Opa. Boa. Vai mais um, mais um, mais um. E foi. Foi. Uma dor na cola. Vou virar aqui por dentro. Tá indo. Foi. Mais um aqui na frente. Ah, não escorrega não. Ah, perdi tempo. Ainda está perto. Tá não, está mais para trás. Aqui dá para forçar bem mais nessa cuba aqui. Vem. Volto à frente. Ainda estou perto. Será que dá vácuo? Ah, deu. Vou jogar por dentro já aqui. Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai abrir o espacinho, mas Mas joga Agora que eu comecei A pegar mais ítimo Então é isso pessoal, vou ficando por aqui Falou, fui Tchau 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 Tchau